Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou Patiola aqui do Rede Rafa e hoje vim falar de um assunto que não lembro se vocês já comentaram por aqui. Mas é um assunto que eu e o Rafa, a gente tinha muita vontade de trazer pra vocês. E como a gente sempre falou de novelas antigas, novelas inventadas pelo público e vocês super gostaram, deram visualizações, likes, engajaram bastante, a gente resolveu trazer agora este tema. Você já ouviu falar sobre novelas engavetadas? Esse termo é muito usado pra falar sobre aquelas produções, aquelas histórias que até saíram do papel, mas por algum motivo nunca foram exibidas em emissora nenhuma. Então, após a vinheta, você vai conferir comigo algumas histórias. Tem, ó, muitas delas são bem interessantes, que por algum motivo simplesmente estão engavetadas, ganhando poeira e provavelmente nunca sairão do armário. Parece que trancaram a gaveta com as histórias lá dentro e jogaram a chave fora. Então, já sabe, né? Aguarde a vinheta e vem comigo. Tem muitas histórias que estão nas gavetas das emissoras até hoje. Tem emissora até que não existe mais na que tem novela engavetada ainda. Então, tem o remake de Dancing Days, que iria ao ar pela Globo em 98. Amor Pantaneiro, que a Globo já tinha os direitos desde 2006, mas daí quando eles iam começar a gravar, que era, na verdade, uma adaptação de Pantanal, o SBT exibiu o Pantanal originalzona mesmo. Aí a Globo teve que engavetar o projeto e agora que eles ressurgiram com a ideia de regravar Pantanal. Na Tupi também já teve Maria de Nazaré, O Acidente. Enfim, teve muitas histórias que até a gente pensou que seria produzida, seria exibida, mas por algum motivo não deu certo. Então, agora eu vou citar algumas delas, que são as mais famosas, as mais lembradas, ou que não foram exibidas por algum motivo muito sério, e logo vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos começar falando, então, de Trem Bom. Essa trama seria exibida às 18 horas pela Rede Globo e teria a autoria de Maurício de Bosque. Ele foi aluno do Masterclass do Agnaldo Silva e colaborou nas novelas Fina Estampa e Império. Então, seria a primeira trama aí de autoria alone, né? Forever alone sozinha do Maurício. Mas a trama não emplacou. A história da novela é muito simples e cerca ali o universo sertanejo. Se passaria no interior do estado de São Paulo, em uma cidade fictícia, e se concentraria na rivalidade de duas famílias. Então, uma das famílias seria dona de uma gravadora de música e a outra família lançaria no mercado uma dupla sertaneja, os irmãos Cairo e Argel. Foram cogitados aí nomes como Michel Teló, Luan Santana, para dar vida aos protagonistas. Até mesmo na época estava sendo exibido The Voice Brasil e uma dupla sertaneja ganhou. Então, o povo já ficou assim. Caraca, será que eles que vão fazer parte da novela já ganharam ali para puxar o engajamento para a trama? Mas acontece que eles queriam mesmo grandes nomes do sertanejo fazendo parte da novela. Então, cogitaram Michel Teló e Luan Santana. Porém, rotina cheia de shows, eles não iam ter tempo para se preparar para ser ator. E gravação, é correria, é dia e noite, noite e dia. Agenda super lotada, que eles estavam lá no auge deles. Então, o projeto foi engavetado. Nunca mais ninguém viu, nunca mais ninguém soube. Nem sei se o Maurício ainda está contratado da Globo, porque o Aguinaldão já botaram o cara para correr. Então, Maurício, eu não sei a respeito dele. Mas Trem Bom seria uma trama que veio com essa promessa aí de pegar carona no sucesso sertanejo. Mas foi lá embaixo, a ideia já era e não existe mais nada a respeito. Quando a Força do Querer ainda nem tinha estreado nas telinhas da Globo, ainda tinha o nome provisório de A Flor da Pele, a Globo já estava pensando na sua substituta. E engana-se quem pensa que Valcer Carrasco já estava na fila. Na verdade, esse lugar era ocupado por Duca Rashid e Thelma Guedes. As autoras aí de sucessos como O Profeta, Cama de Gato, Cordel Encantado, Joia Rara, iriam emplacar a primeira novela às 21 horas. Ela se chamaria O Homem Errado. Mas, por algum motivo que ninguém sabe, a trama não foi para frente. A Globo alegou que foi por estratégias internas da emissora. Mas aí fica aquele questionamento. Será que elas têm já uma bagagem boa para escrever uma trama das 21 horas? Que as novelas que elas escrevem, assim, têm um pico de adrenalina, principalmente ali no comecinho, mas depois fica rodando em círculo, vários sequestros. Então, assim, eu acho que elas precisam trabalhar mais nisso para desenvolver uma trama para as 21 horas. E eu acho que esse foi o principal motivo delas não terem emplacado O Homem Errado. Inclusive, a Thelma Guedes, ela deu uma entrevista no passado porque ela falou que ela acredita muito que um dia essa trama vai sair do papel, que ela já tinha escrito sinopse, elas já tinham escritos vários capítulos. Os protagonistas seriam... Não acredito que eu esqueci os protagonistas. Os protagonistas da novela seriam Cauã Reimel e Mariana Ximenez. E o grande vilão seria interpretado pelo Sérgio Guizé. Mas eles perderam a vaguinha deles na novela. A Thelma tem essa esperança de um dia estrear O Homem Errado. Mas errado mesmo foi o projeto, que ele não foi para frente. E quando acabou a força do querer, veio o outro lado do paraíso. Será que O Homem Errado era tão ruim assim? Pior que O Outro Lado do Paraíso? Fica aquele questionamento. Quem pensa que só a Rede Globo engavetou a novela, está muito enganado. Em 1996, o SBT parecia que ia balançar as estruturas da teledramaturgia com A Pantera. Porque a protagonista da trama seria nada mais e nada menos que a grande e majestosa Marília Pera. A trama se passaria em Roraima, teria gravações em Paris, em Nova York. E contaria aí a história, seria ambientada ali na década de 50 e na década de 60. Então a história da Pantera é muito forte. Ela, quando era criança, viu toda a família ser massacrada. Todos eles morreram e ela conseguiu escapar. Os anos se passaram, ela se tornou uma grande modelo e acabou se apaixonando por um homem super rico. Mas ela nem desconfia que esse homem super rico é filho do empresário que mandou matar a sua família. Ela chega até a se casar com ele. Quem interpretaria esse jovem que faria o coração da Panterona bater mais forte, seria o Tarcísio Filho. Porém, na época, o SBT não estava muito bem assim, teledramaturgia não era o ponto forte da emissora. E cada capítulo da Pantera custaria, em média, 80 mil reais. Então, um valor muito alto para a emissora. Eles, ó, botaram o projeto na gaveta e já jogaram a chave fora. 80 mil reais? Tá louco, a gente não vai fazer isso. Então, a Marília Pera passou um ano inteiro contratada no SBT sem trabalhar. Até que a Pera Zedô chamaram ela para fazer parte do elenco de Pérola Negra. Ela não aceitou e saiu da emissora. Pérola Negra foi ao ar uma novela aí com Dalton Vig, Patrícia de Sabri. Eu achei uma trama super gostosinha de ver. Todas as vezes que foi exibida, eu assisti, assistiria novamente. Mas ela estava ali mais nos padrões SBT da época. Não tão cara, um projeto não tão ambicioso, mas que deu super certo na época. Então, a Pantera aí tinha uma história muito forte, uma história muito interessante. Mas que, infelizmente, a gente nunca vai saber como, de fato, ela seria. Em 2008, a teledramaturgia da Record estava sendo dominada por Tiago Santiago. Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessas de Amor. Ele era o todo poderoso da emissora. E suas tramas eram cheias de ação, cheias de violência, cheias de adrenalina. Então, a Record parecia que só estava provando histórias desse tipo. Até que chegou lá o do César Muniz com os seus machos. Na verdade, machos seria o nome da novela que ele iria adaptar para a emissora. Machos é uma novela chilena, exibida pela Sony lá no Chile. Conta a história de um homem. E esse homem, ele tem sete filhos. E ele queria que todos os filhos se tornassem, assim, machão mesmo. Ia lá, e futebol, e pegadores, são tudo cafajés. Ele queria que os filhos fossem machos. Sabe quando lembra de macho, aquela coisa forte? Então, ele queria que os filhos fossem todos assim. Mas, os filhos ficavam com medo do pai, coagido pelo jeitão do pai. E sempre queriam sair do controle dele. A gente não sabe ao certo, acho que a gente nunca vai saber, quais eram os perfis desses sete filhos do protagonista, do Aurélio. Que era o homem que queria que os filhos fossem machos. Talvez alguns até aceitassem as ideias do pai, os conselhos do pai, fossem pegador mesmo, machão mesmo. E talvez outros nem tanto. Acho que seria bem interessante. Dava pra debater ali vários aspectos, vários assuntos. Porque os homens, quando a gente nasce, né? Vou falar a gente, porque vamos incluir nisso. A gente nasce, a gente tem até aquela responsabilidade de gostar de futebol. E de, ah, os pais, os amigos dos pais acham bonitinho quando a gente olha embaixo da saia da mulher quando é criança. Então, assim, são meio que uns tabus que ainda precisam ser quebrados. Mas a gente já nasce meio que com essa pressão em cima da gente de não só ser um moleque, mas sim de ser macho. Então, acho que essa trama aí seria muito bem-vinda, mas não era violenta, não era pesadona, teve problema com os direitos autorais, Caminhos do Coração tava fazendo um super sucesso na Record e ela não olhou pra mais nada. Então, machos, ó, foi pra debaixo do tapete, tá escondidinha lá até hoje. O Lauro César Muniz ficou meio decepcionado com a emissora que depois dessa trilogia, em 2008, quando machos seria exibida, vieram com Chamas da Vida, também uma trama super forte, super pesada, até que o Lauro César Muniz falou que quer uma trama sangrenta mesmo, uma trama pesadora mesmo, então eu vou entregar o que vocês querem. E assim surgiu Poder Paralelo. Agora eu deixei essa trama por último, é minissérie, novela, não sei ao certo, acredito que seja minissérie. É muito polêmica. Ela, sim, ela foi barrada mesmo, um presidente, presidente entrou na justiça pra que essa trama não fosse exibida e ele conseguiu vencer. A gente sabe que a Manchete aí adora uma polêmica. A gente gravou um vídeo aí sobre as novelas pesadonas que a Manchete já exibiu, que tinha nudez, que tinha religião envolvida e tinha muita violência. Vocês super gostaram do vídeo, né, seus danados? Mas a Manchete não se dava por satisfeita nunca. Até que em 1993, eles queriam exibir a história de Omarajá. Omarajá contava a história de ele. Ele era um presidente de um país fictício que tinha um plano pra dominar o país por 30 anos. Mas acontece aí que no meio disso tudo acabaram descobrindo que ele tava com esse plano, dinheiro de algumas contas dos personagens começaram a sumir, pessoas iam na conta, não tinha nada, tava zerado, enfim. Na verdade, a trama contaria em tom de sátira como foi o impeachment do Fernando Collor de Melo, que teve o seu impeachment em 1992 e a trama seria exibida em 93. Cada personagem da trama faria alusão a alguém que esteve envolvido com o Collor durante sua caminhada pra presidência, a sua vitória, a sua conquista da faixa presidencial e também ao seu declínio até chegar no impeachment. Inclusive, na trama teria uma personagem conhecida como atriz das coxas grossas, que nada mais seria que a Cláudia Raia, que ela defendeu a candidatura do Collor lá na eleição de 1990. A trama ia misturar um pouco de dramaturgia com jornalismo também, porque eles iam captar depoimentos que confirmariam as cenas que seriam exibidas. Então, na trama também eles falam do plano 2020, que na verdade o Collor tinha o plano 2000. Então, tem bastante ligação. Mas, quando a trama finalmente iria estrear, os envolvidos na produção, atores, direção, tudo mais, se encontraram num restaurante pra assistir o grande capítulo de estreia do Marajá e tiveram uma grande surpresa. Não foi nada exibido. Acontece que o Collor entrou na justiça, falou que teria a sua honra manchada, que ele achou uma catástrofe o texto, queria prejudicar ele, enfim. A manchete ali até tentou, se muniu com uma grande equipe jurídica, inclusive, né, os advogados da emissora e tal, falaram pra eles mudarem os nomes dos personagens, pra não mostrar mesmo que era sobre aquilo. Então, o Collor virou ele. Algumas mudanças foram feitas, mas não deu certo. O juiz, na época que julgou o caso, foi favorável ao Collor e censurou a novela. Ela não foi exibida de maneira nenhuma e a gente nunca vai saber como, de fato, foi o Marajá. Então, até na época, a Julia Lemertz, que interpretaria a protagonista da novela, Mariana, uma jornalista, que logo depois, no dia seguinte da eleição do ele, ia acessar sua conta, ver que não tinha mais nada, tava tudo bloqueado. Aí ela já desconfiaria que ele ia ser uma catástrofe pro país. Ela deu entrevista, falou que ficou bem decepcionada, que quando ela aceitou o convite da manchete, a emissora garantiu que já tava ali com uma boa munição jurídica, que não teria problemas. Mas, foi isso. O Marajá nunca foi exibido por esse problema aí, né? Ia contar a história do Fernando Collor, que foi tirado da presidência na marra. O cara entrou na justiça, conseguiu ganhar, provando que naquela época ele ainda tinha poder. Até um dos envolvidos na produção da trama deu uma declaração falando exatamente isso, que ele ainda tinha poder. Mesmo sendo um ex-presidente, mesmo tendo sido tirado da presidência pelas grandes barbaridades que fez, ainda conseguiu vencer na justiça pra não ter a sua honra manchada. Mas, enfim, a gente sabe como o Brasil funciona, não estamos aqui pra julgar isso. Agora é com vocês. Acham que ainda um dia algumas dessas tramas que eu citei aqui vão sair da gaveta e, ó, pá, ser exibida em alguma emissora? Acha que elas vão mofar lá dentro? Vocês conheciam todas elas? Tem alguma aí que vocês conhecem? Vou falar, Caraca, mano, como você não lembrou dessa novela, comenta aqui, me conta tudo o que vocês acham. Sabe que a opinião de vocês é muito importante. Então, aquele recadinho de sempre, deixa um like no vídeo, ativa o sininho das notificações. Conforme é que eu fui falando, espero que vocês já tenham comentado. Sabe que é uma maravilha interagir com vocês, saber o que vocês acham dos nossos conteúdos. Se não se inscreveu no canal, pô, tá esperando o quê? Se inscreva, seja muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!